A justiça italiana condenou em segunda instância o jogador Robinho, amigo dele, Ricardo Falco, por estupro com pena de nove anos de prisão. A Corte de Apelação de Milão, na Itália, confirmou a condenação de Robinho e do amigo Ricardo Falco pelo crime de violência sexual em grupo. A pena de nove anos de prisão para os dois também foi referendada pelo tribunal. O recurso apresentado pelos advogados dos acusados foi julgado e rejeitado por três juízas. Na época, o jogador defendia o Milan. Os dois acusados estão no Brasil e foram representados pelos seus advogados. A vítima estava presente no tribunal. A condenação baseou-se em depoimento da vítima, interceptações telefônicas e evidências colhidas durante a investigação. A sentença descreve que naquela noite de 2013, a mulher estava completamente bêbada, foi dominada e submetida a relações sexuais sem consentimento. A condenação em segunda instância saiu exatamente dois meses depois do Santos ter anunciado a contratação de Robinho. Mas, diante da repercussão ruim e do rompimento de contratos de patrocínio, clube e jogador decidiram suspender o vínculo. O meu objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube e se de alguma forma eu estou atrapalhando, é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais. Lembrando também que em 2014, na terceira passagem pelo Santos, Robinho chegou a desmentir a notícia de que estaria sendo investigado por estupro na Itália. Hoje acordei com uma notícia muito triste e mentirosa, que me deixou profundamente revoltado, sobre um site que eu me envolvi com garota que eu não sei quem é, não conheço, desconheço qualquer informação desse calão. Quem me conhece sabe da minha índole, sabe do meu caráter. Depois da segunda condenação de Robinho e Ricardo Falco, os advogados irão recorrer pela última vez, agora em terceira instância. A Corte de Cassação vai analisar o processo. Só então, os acusados serão ou não considerados culpados. De Londres, Renato Senizi para o Rede TV News.